É isso aí galera com vocês aí, David Tavares, esqueci de pôr pra gravar, agora que eu fui, nossa, vai vendo, mas é isso aí, primeira etapa, campo grande, não posso falar muito, ganhei duas posições aqui já, não deu tempo da gente fazer o qual e eu, companheiro de Vani Quirini, Bora, de Vani, Se mataram já, Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Olha que filha da mãe fez eu rodar cara, Desculpa, me avisa, não vi que era você, Nilson, não, 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 não. A mão tá suando na primeira etapa aqui, hein, rapaz do 5, a minha não tá suando porque eu uso o luva. Não, 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 não Vamos lá. 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 Rodei força demais. Ai. Oh, merda. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Usou o push to pass. Caiu minha espuma do microfone agora. Agora não dá pra pegar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Percebido, já parou nos boxes Percebido Você vai ter que parar na volta 15, hein, Giovanni? Tem? Volta 15 você vai ter que parar Tá na qual volta? Ah, vem aí no volante aí, a minha tá na 12 aqui, acho que a sua também 12 Fecha meus boxes, acho que eu vou ter que parar antes Não, você não precisa parar, você pode fazer na volta 15 normal Daí você enche tudo o tanque, entendeu? Uhum 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para nessa, Divani. Só tem para mais uma volta. Para nessa. Chama o pit aí. Dá tempo. Chama. Só tem para mais uma. Vamos lá. Eu acho que não vai dar nem para eu dar mais uma. Vou ter que parar nessa também. Estou parando aqui. Puta, tem um carro parado aqui. Mentira. Erro de quem cadastrou o bagulho aí, né, viu? Aí, ó. Tem cara aqui na minha vaga. Já vou parar na frente dele. Se dane. Tchau. Tchau. Tchau.